Salve, salve nação! Pós-jogo na área pra falar do resultado negativo contra o Cruzeiro no Mineirão. O Santos já soma duas partidas sem vencer, perdemos para o São Paulo e agora para o Cruzeiro por 2x0. Eu não vou entrar em detalhes, não vou falar sobre a expulsão do Gustavo Henrique. Eu quero saber de vocês, se você, torcedor santista, pode comentar aqui embaixo se você acha que a expulsão do Gustavo Henrique foi justa. Foi ou não foi justa? Você pode comentar aqui embaixo e que a gente vai bater esse papinho. Enfim, a expulsão do Gustavo Henrique estragou todo o plano de jogo do Santos que o Santos tinha para este jogo. Uma expulsão muito rápida, muito precoce. Ou seja, foi o primeiro lance do ataque do Cruzeiro. Uma bola ali, meio que dividida o Gustavo Henrique, deu o carrinho e o juiz viu no VAR e expulsou o Gustavo Henrique. E fez com que o Santos se retraísse mais lá para trás, jogasse todo lá atrás. Aí o Pará entrou, esse é um erro que eu acho que o Sampol errou nesse jogo. Ele não devia ter colocado o Pará, ele devia ter colocado o Luiz Felipe. Ele tirou o Evandro que começou como titular, a primeira partida dele como titular. E coitado do cara que foi sacrificado para o Pará entrar. E o Pará entrou ali, tentou fazer alguma coisa. E o Jorge foi para a zaga. Eu acho que ele devia ter colocado o Luiz Felipe, ter jogado o Felipe Jonathan para a lateral direita. E assim vai. Porque ele colocou o Pará e no intervalo ele tirou o Pará. Então ele queimou duas substituições numa atacada só. E eu acho que até minou a chance do Marinho entrar para tentar fazer alguma coisa. O Santos, como falei, depois da expulsão, logo no comecinho do jogo, foi obrigado a se fechar. Tentar se fechar lá atrás. Segurou o máximo que pôde até tomar o gol do Fred. Aí tomou o gol do Fred e ali, quando tomou o gol do Fred, infelizmente eu falei que só um milagre para o Santos empatar. E o Santos ainda teve uma chance na última bola do primeiro tempo. Com uma boa cobrança de falta do Sanches e uma defesaça do Fábio. E no segundo tempo o Santos pouco produz também. O Fábio defendeu um chute muito fácil do Eduardo Sachi só. O Santos, esse jogo com a expulsão do Gustavo Henrique no começo do jogo, ficou omisso. Ficou entregue. Foi nítido que alguns jogadores do Santos se retraiu para não tomar mais gols. Essa que é a verdade. O Santos, infelizmente, não jogou muito bem hoje também. A gente esperava um pouquinho mais do Santos, mesmo com a menos. Igual a gente esperou contra o Botafogo e aconteceu. Mas é isso. O Santos, como no meu ver, o Santos esgotou o estoque dos erros nessas duas partidas que o Santos jogou fora de casa contra São Paulo e contra Cruzeiro. O Santos esgotou. A margem de erros agora não pode. Não pode ter margem de erro agora. Se o Santos quiser se manter na briga pelo título e se manter lá em cima na parte de cima da tabela. O Santos não pode mais errar. Não pode. O estoque do Santos de erro acabou. Esgotou. Teremos uma partida agora em casa contra o Fortaleza. Eu continuo com o mesmo pensamento. Pensar jogo a jogo. Porque campeonato brasileiro é assim. Todo jogo é uma decisão em pensar jogo a jogo. Teremos agora o Fortaleza domingo fora de casa. Não, fora de casa não. Em casa, na Vila Belmiro. E os ingressos já estão esgotados. Muito bom. Agora, o que eu peço, encarecidamente, é que o torcedor que for para a Vila Belmiro domingo que vem, vá para apoiar. Vá para apoiar. Se você for para cornetar, fique em casa. Vende o seu ingresso e fique em casa. Domingo que vem o Santos precisa de apoio. De corneto a torcida do Santos já está cheia. Então é isso. Os torcedores que for para a Vila Belmiro domingo que vem, vá para apoiar. Entendeu? E é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você está chegando agora, já se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro das notificações. E já deixa o likezinho aí no vídeo. Valeu? Tamo junto. É nóis.